MÚSICA Deixe tudo para mim Poderia estar... perto? Esta é a sua melhor pedra, Issei no Kami Esta é como as coisas sempre foram e como elas foram para sempre depois Isso é o que eu pensava Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de... Brevely Default, lembrando que é uma versão exclusiva de Nintendo 3DS Ok, vamos dar sequência Vem, Nessie e filhos de manhã Quem está lá? Uma acta da filha petulante de rebelião contra o pai que ela negou O que? O sentimento vestal naiva de justiça é dictado por outros Não questionado como é, não flinchando Uma existência do seu próprio... Ignorante de si mesmo e sem neste mundo O que você jogou com o amigo confiável Fechou a sua alma, garoto? Vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá Não só as crianças, todos vocês O que? Eu estou terminado aqui Eu deixo o resto para vocês, Alternus Dim A sua cooperação é muito apreciada Co-operação? Não, é simplesmente uma questão de preocupação A minha interesse está no templar A sua filha do Marcial A sua filha do Marcial Você pode levar os restos três no templo Se quiser Se quiser Sim, meu senhor Os dois mais membros do Conselho de SIX Periferam nas mãos do Vestal É uma desculpa Eu nunca tive a chance de encontrar eles Então, Victor e Victoria Have met o seu fim? Sim, Lord Marshal A tragica fim A tragica vida A tragica vida A verdade Mas os Vestal e seus companheiros Se capturam Seguindo A tragica vida Seguindo 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 Seguindo, Alternus Seguindo 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 Não, não foi meu fazer Foi seu Seguindo Eu entendi Sim Tem uma coisa mais Seguindo 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 Edea está na sala E? Eu simplesmente pensei que você quis dizer Seguindo O que você quer dizer? E... uh... Ah... 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 Onde está todo mundo? Cheio de baú aqui. Olha só o cenário. Certo. Nada aqui. Nada, nada. Oh, 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 oh. Do ladinho da cama. Ah! Quero itens, pessoal. Vamos lá, então. Não, deixe-nos. Eu simplesmente desejo falar com minha filha. Agora, vá. F-favar. F-Favar. Você nunca aprendeu a chachar primeiro, não importa quantas vezes que eu pedi. Parece que há anos. O que você fez com os meus amigos? Onde eles traíam eles? Vos amigos conspiradores mantem na dungeon. A dungeon? Eu estava esperado. E assim eles ainda morreram? As for the Wind Vestal... Agnes... O que você vai fazer com ela? Você vai trazer ruínio ao Eternia se você harm um cabelo na cabeça dela! Você fala de ruínio. É você e seus conspiradores que quase trouxeram ruínio ao este país. O cristalismo é um culto, um instrumento para deceivir os maços. Nós podemos confiar com os cristais não mais. A Wind Vestal nunca vai ver a luz do dia. E se ela persistirá com sua atitude descoopera... Então é como eu esperava. Você terá ela executada, mesmo que ela foi apenas caindo em uma espécie de seus ideias. Seus ideias, você diz? Bem, eles são, não é? Você enviou grandes homens para lutar e capturar uma pequena garota? Você atrasa guerra longe e longe? Você atrasa a natureza? Você traz sofrimento ao inocentes? São esses ideias, pai? O que você está tentando fazer? Eu não entendo! Eu não entendo! Eu não me lembro de você ser um pequeno garoto. Pai, por que você diz essas coisas? O cristal de terra é o último dos cristais aqui em Luxemdark para retornar sua situação normal. Todos que procuram despertar o cristal, ou seja o vestal, ou a minha própria carne e sangue, vai enfrentar a morte da minha coragem! Você vai ficar aqui enquanto você regaça suas sentias. E quanto tempo vou ser seu preso? Eu não entendo! 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 Eu entendo! Eu entendo! Vinte, você diz? Me dá uma alegria ver o que é um grande grande marshal que você se tornou. Por um imortal como eu, cinco anos parece apenas um momento em tempo. Você lembra aquele dia? Dizem que foi muito frio com a sua compreensão, mas apenas o tipo de vento em que eu me desculpe. Após ceder o sábado do head-cânsulador para você, eu me retirou do meu castelo e me levou de uma garota de vinho. E agora, 15 anos passaram, desde que você me levou por me chamando de me Arche-Duke. Mas eu te pergunto, você está contento? Você pegou o cristal de terra e colocou os lugares sagrados para a ortodoxia. E você trouxe os cristais sob o domínio do homem. Exploita-los para construir a sua sociedade ideal. E todos os grandes fatos que nós falamos para conseguir. Você deve ser orgulhoso. Eu não fiz isso pela honra. Eu deixaria você acertar as minhas palavras como verdadeiras. Porém, não há desculpas de reposição. De verdade, você trabalhou muito valentemente. Mesmo que nós, que nunca fizemos nada, mas nos guardamos. E ainda, você tem sido muito hastoso, o templador do templo. Eu pergunto que eu não compartilho com sua urgência, porque minha vida tem 2,400 anos. Mas eu entendo a razão que você tem sido muito hastoso. Mesmo que 15 anos passaram, você não mudou um pouco. Mas, se eu puder responder... O pai não entende. Certo, já está. É um caminho para o templo, mas eu vou conseguir. Desculpe-me, Lord Marshal. Está aqui, com você? Não, ela não. Ela era suposte ser confiado em suas chambers. Sim, Lord Marshal, ela era. Mas ela de repente desapareceu. O que é isso? Não somos os sentidos vigilantes? Eles não têm entrado de seu posto. Sua porta de chão nunca foi aberta. Então, como ela poderia ter? Ah, sua filha de seu pai, verdade. Ela aguarda dos mesmos sentimentos. Esses sentimentos que você mantém para a Orthodoxia Crystallica. Como você poderia saber isso? Você não foi longe dessa terra, esses 15 anos? Não foi você que me levou para o exilio? Bem, seja assim como se pode. Mas para um tipo como eu, você e sua filha são uma e a mesma. Passionante. Estou bonita. Não é nem 100 anos. Então, eu posso entender o que o pai e a filha estão pensando. Simplesmente, por assistir. Você deveria tentar falar com ela. E ouvir, também. Você tem um tempo para essas oportunidades. Você tem um tempo que cresce curto. Crystallismo. Anticrystallismo. O quarrel entre você e sua filha é só uma proxia para essa equipe de ideias. Abre seu coração antes de ser muito tarde. O futuro desse mundo está ficando no balão. Você realmente não mudou, não é? É isso mesmo? Bem, você deve me desculpar. Mas, para que você esqueça, foi você que me apoiou, Archduque. Eu sei que o chão do Dungeon está aqui em algum lugar. Ficou! Agora, para liberar todos. Ok, pessoal. Depois de uma longa cutscene aí. Vamos ver aqui. Chat de equipe. Quatro pássaros e uma gaiola. Ainz, Edea, Ringabel, vocês estão bem? Tranquilo, como o esquilo. Estou bem. Estou ilesa. Ai, que rude. Qual foi a grande ideia de me deixar de fora? Ah, desculpe. Espere, Edea não está aqui? O quê? Onde ela está, então? Pense sobre isso. Esta é a casa dela. Ela tem amigos aqui, família. Neste momento, ela... Você não pode pensar que isso foi tudo uma armadilha. Edea não é o tipo de pessoa que comete tal engano. Não vou acreditar. Ela está certa. Eu também não. E eu muito menos. Estou dizendo que ela corre mais perigo do que todos nós. Somos apenas inimigos do estado. O quê? Edea não é? Com ela é pessoal. Ela os traiu-teis. As pessoas aqui devem guardar rancor dela. Então você suspeita que ela está sendo submetida a uma punição especialmente cruel? Ringabel, seu diário. O que diz? Alguma coisa sobre sair daqui? Vou dar uma olhada. Ah, sem sorte. Suponho que mesmo esses tomos milagrosos tenham seus limites. Então vamos enviar a Aire como uma batedora. O quê? A Aire como o quê? Agora? Você pode passar a Aire entre as barras. Por favor, vai e dê uma olhada na Aire. Boa ideia, Aire. Ela pode conseguir rastrear as chaves do celular. Mas, mas e se alguém me vier? Você acha que posso cair na porrada como todos vocês? Você vê algum músculo em mim? Qualquer um que seja. Se todos permanecemos aqui, não vamos conseguir chegar mais perto do cristal da terra. Nem perto da ideia. Pelo menos, veja se ela está presa aqui nas masmorras ou não. Ah, e tudo bem. Se você quer que eu vá, eu irei. Não gostaria que Aire se machucasse. Não que alguém se importe com o que aconteça comigo. Obrigado, Aire. Estarei rezando para o meu pingente pelo seu retorno seguro. Acho que vou precisar disso. De qualquer forma, aqui vamos nós. Espere, eu ouço algo. É, o que eu faço? Alguém está vindo, preciso me esconder, tenho que me esconder. O que é com todo esse barulho? Eu pude ouvir vocês lá fora. Ah, essa voz... Ideia! Desculpe por manter eles esperando. Encontrei a chave desse lugar. Estou muito feliz em ver você... Em ver que você está segura. Ok, pessoal. Ah, ela está sozinha? Não tinha encontrado os... Os amigos? Os amixos? Vou deixar a batalha, batalha, batalha... Só com a ideia aqui? Vamos ver. Só com ela. Só o inimigo apareceu. Eu vou dar... Trovão. O machado. Vai atacar com tudo. Certo, pessoal. O que eu faço para abrir aqui? Añez, você está tudo bem? Eu estou. Agora que você está aqui, Ideia... Eu também estou feliz de ver que você está segura e segura. Eu? Bem, as atores de Deus te veem como um traidor para a sua casa. Eu esperava que eles tiverem algum desculpável que te awaitem. Você não precisa se preocupar sobre isso. Meu pai não é tão draconiano como esse. E ainda... Em segundo pensamento... Ao menos não tem problema para você. Eu gostaria de te agradecer também, Ideia. Você me salvou de ter que procurar toda a sua casa. Aire, você acha que poderia ter levado essa chave aqui? Você é tão pequena, por tudo. Isso parece muito pesado. Eu gostaria de não pensar em que isso se acolhe. Não há nada a preocupar agora que estou aqui. Bem, eu melhoro levar o caminho. Com a sua pobre sensação de direcção, Añez, quem sabe onde nós acabamos. Agora, espere. Espera, meu senso de direcção tem que melhorar. Pelo menos, um pouco. Não é isso simplesmente uma questão de ter a Aire e a Tiz que levam a caminho? Bem, isso pode ser, mas... Ahahahah, não toque isso tão difícil. Agora, vamos lá, seguem-me. Se você dizer assim. Ok, pessoal. Tá, aqui não tem nada. Vamos pra cá. Agora tá as duas meninas, né? Vamos ver a batalha com as duas meninas. Eu vou atacar com as duas meninas. Vamos ver. É, é roubo a MP. Tá, eu vou... Colocar a Trovão. Esse aqui eu vou atacar. E agora... Ó, caramba. Vou full ataque. Tranquilo. Tranquilo. Ah, por que não pode usar a Cura Mais? Não entendi. A Cura Mais Mais. Ah, é que eu não comprei a Cura Mais Mais. Deve ser isso. Tá. Deixa eu tirar as batalhas aqui. Pra encontrar todos os... Os meus amiguinhos. Tá, aqui é pra sair, né? Vamos verificar se ela por se ela... Opa! Cinquinha. Obrigada, Edea. Você é um salvador. Você está bem-vindo. Mas realmente não foi nada. Depois disso, eu fui criada dentro das paredes do Comandado Central. Eu conheço todos os novos e crânia. Você conseguiu falar com seu pai? Huh? O que é que importa para você? Você tem uma família que você pode falar. Você deve, sabe? Você me desculpa, meu pai? Grande Marshal de Atenção e Forças. Head Counselor do Comandado de Seis. Você viu como muito Añez tem sofrido por causa do meu pai. Ainda não tem sofrido por causa do meu pai. Ainda não tem sofrido, mas... Você não precisa me preocupar. E olha o triângulo amoroso aí. Uau! De onde veio isso? Deixa para lá. Está na cara o que acha? Minha cara? Ei! Fale baixo, por favor. Não se preocupe. Ela não pode nos ouvir daqui. E de qualquer maneira, você não pode continuar escondendo seus sentimentos. Vá contar a ela. Diga a ela que você gosta dela. O que? Não, eu não... Bem, quero dizer... Eu... Os cristais vêm primeiro. Não é hora para isso. Eu não quis dizer nesse segundo. Algum dia. Quando estiverem a sós. Você diz para ela... Pegue... Você diz para ela... Pegue a mão dela e sigam seus caminhos juntos. Lado a lado. Estou falando sério, Tis. Você não encontrará mais ninguém como ela... Se deixar passar. Nunca, nunca, nunca. Jamais. Olha, você poderia, por favor, falar baixo? Acertou o pessoal. Vamos continuar aqui indo atrás dos... Opa, os baús também. Mas principalmente dos personagens. Três milica. Mais um. Estão tudo bem, Ringabel? Por que eu não seria? Eu quero dizer... Eu sabia que você ia vir. Tudo que eu tinha que fazer era sentar e esperar. E, bem... Aqui você está. Eu sou o cara mais fortaleza do vivo. Você é meu salvador, minha deus. Deixe-me agradecer com um grande abraço. Ringabel, você está vindo ou não? Eu posso te deixar aqui. Claro. Vamos lá. É, será que vai formar dois casalzinhos aí? Que bom que você está bem, Ringabel. Obrigado, minha querida. Te devo uma. Eu, um cavaleiro, sempre pago as suas dívidas. Dívidas com mulheres, eu pago dez vezes mais. Ah, lá vai ele. É sempre isso. Se você quiser que eu faça água a mais, Melade, só precisar perguntar. É pedir, né? É porque é essa que dá para responder e perguntar, eu pedir. Mas ali seria pedir. Tudo bem, então. Ringabel, que tal você sair comigo? Ah! Até ele se assustou. Toma essa. Na cala. Isso é muito... Posso perguntar o que provocou isso? Se você fosse meu namorado, para onde você me levaria? Onde eu encontro desta noite? Vai formar dois casalzinhos. Ai, que fofo. Esta noite? Deixa eu me ver. Preciso de tempo para preparar um. Estou desse tempo e você nunca parou para pensar o que faria comigo se eu dissesse sim? Bem, veja bem. Está apenas brincando com você. Você sabe provocar, mas não suporta quando provocam você. Ah, esta sim é uma informação útil. Mas o que? Você tem tratado o Tiz como o irmão mais novo durante todo esse tempo. E toda vez que você tem a chance, você provoca a pobre Ayriss. Então, para quem devo contar isso primeiro? Nenhum dos dois é uma opção. Eu não voto em nenhum dos dois. Então, você me deve o dobro para eu ficar com um zíper na boca. Será que mais um casalzinho, pessoal? Torcer para que sim, né? Seria legal. Interessante. Ok, acabamos aqui. Vamos subir de nível. Vai funcionar como uma danja aqui, né pessoal? Então, deixa eu abrir aqui. As batalhas, agora eu estou com todos os personagens. Embora eu acho que não vai ter inimigos novos aqui, não. Beleza, pessoal. Opa. Amuleto da luz. Opa. Amuleto da luz. Eu acho que vai ser bom isso aqui, pessoal. Porque... Suprime luz. Deixa eu ver. Se vai ser bom ou não. Testar, né? Na prática. Aqui não tem nada. Ok. Vamos mostrar esses inimigos aqui. Eu acho que eu não mostrei. Hum... Eu vou tentar a nevasca aqui. Mas... Perfeição da mágica. Ataque físico. E ataque físico. Deu fel o nome de simbito. Deixa eu ver se nevasca a fraqueza. Não, vou usar... Ataque físico. Eu acho que vai matar. Isso aqui. Não é a nevasca também. Tá. Vamos continuar aqui explorando. Calabouço. Opa. Ah, não. O balu está do outro lado. É, os inimigos aqui estão dando menos XP do que na dungeon passada. Passada. Vira de Zeus. Ok, pessoal. Vamos continuar explorando aqui. As dungeons. Tá. Mais um baúzinho. Vinho de barco. Beleza, pessoal. Agora, se nós pudermos entrar aqui, então... Espere-se enquanto eu tento essa chave. Não vai... Não vai abrir. Você está certeza? Nós precisamos de uma chave diferente? Eu não entendo. Eu pensei... A pequena ideia. Em um pouco de uma chave. Quem está lá? Sage? Você é você? O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu posso perguntar você o mesmo. Como para mim, eu estou bem onde eu pertenço. O que você... Sim, verdadeiro. Você vê, eu sou um membro do conselho que precede o duchy de Eternia. E isso me tornaria de ser o seu inimigo. Eu... Não... Entendo. Eu tenho sido sequestrado em Yuliana Woods desde que aquele templo de Grave Lee abençoou o poder. Mas o fato resta, eu ainda estou contando entre os membros do Conselho de Seis. Você está acostumado com meu pai? Então você deve ter conhecido quem eu sou. Por que você não disse isso, você morrida, velho velho? Eu vi um pouco de necessidade, sendo que eu estava em seculdade e não estava mais atendendo o Conselho. Isso não pode ser... Você é um amigo de nós confiável. Uma figura como professora que recebeu ajuda. E agora você ouvir dizer que servei a Eternia? As pessoas que mataram o Vestal da Terra, o Vestal do Vestal... Olivia! Eu não entendo. Quem é você, realmente? Quem, de fato? Eu sou só um excedente olhando para dentro. O que você quer com nós? Um amigo velho surgiu de uma longa luta, então eu vim para ver ele. Enquanto eu estava aqui, eu pensava que eu lhe darei uma amargura. Uma amargura? Então você ainda serve as forças do Vestal da Terra e quer dizer que se sentiremos contra nós? Você não está totalmente errado lá. Este mundo não é tão limpo ou agradável como você pode pensar. Eu acho que sua jornada tão longe te ensinou tanto. Malice não é o único inimigo. A caminho para a ruína é oftalda com boas intenções. Com ação vem consequência. a alegria de alguns pode ser a miseria de outros. Para decidir uma maneira é abandonar a outra. Sabendo isso, você vai continuar na sua rua escolhida? Nada pode me impedir. Você quer dizer, nós? Certo. Nós. Nós chegamos tão longe juntos. É isso? Bem, então. Tenha o coragem de pensar e de atender em sua própria. Isso. Esses palavras. Tenha o coragem de desistir. Bem, agora. Você lembra? Sage. Sage. Step back. Sage. Know that ever shall I be watching over you. Okay, pessoal. O velhinho se matou para abrir um portal. Okay, né? Mas acho que não precisava de tudo. Fiquei com dó do velhinho tarado agora. Só queria ajudar. Pessoal, eu vou voltar porque eu esqueci um caminho. Ah, eu esqueci não, né? Eu fui para um caminho e daí eu achei que não era o caminho que progredia no jogo e acabou que era, né? Só vou dar uma olhada aqui nesse na parte aqui que eu não explorei. Opa! Presa do Dragão. Gostei mais itens para cá. Outra poção. Ah! Falar assim meu Deus do céu você não conseguiria passar daqui e ia fazer muita falta desses itens não, né? Mas tá. Explorei tudo. Fico com a consciência limpa, né? Okay. Oh! Saímos do outro canto aqui. Ah, deixa eu voltar as batalhas. Certo, pessoal. Ah, voltamos para o início. É, tínhamos sido presos, né? Conseguimos escapar e voltamos para o início. Bem, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse detonado maravilhoso. Vejo vocês lá. Falou e fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.